O que você quer? Eu quero ouvir você gritar. 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 O poder se derá através do tempo, eu serei eternizado. Você será minha para todo o tempo. Índios de uma normal. Você será minha para todo o tempo. O poder se derá através do tempo, eu serei eternizado. A CIDADE NO BRASIL 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 Você não pode動ar. Você não pode動ar. Você não pode動ar. Você pode動ar apenas a sua cabeça. E assim você pode ver o seu corpo. E a dor de dor. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí